Segunda-feira, 13 de fevereiro, nós estamos aqui acompanhando o serviço que a Prefeitura do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Obras, está fazendo aqui de limpeza nessa área aqui da Barra das Pedrinhas. Já se era realmente preciso ser feito esse trabalho há muito tempo, a Barra das Pedrinhas vinha deixando esse cenário muito feio, né, pela questão desse mato que estava tomando conta do espaço aqui da Barra das Pedrinhas. E esse momento aqui que nós estamos próximos a começar, a chegar a data festiva do grande carnaval, que acredito que alguns visitantes e turistas, pessoas que vêm de fora, próximo do limuirense, vêm curtir o carnaval aqui nas margens das águas da Barra das Pedrinhas, estão encontrando esse cenário de muito abandono e de muito mato aqui nas margens das águas da Barra das Pedrinhas, assim, tirando o foco do que é tão bacana e tão bonito que é a Barra das Pedrinhas para recepcionar aqueles fulhões, os turistas limueirense que vinham para a Barra das Pedrinhas. E hoje a Secretaria de Obras está trazendo esse serviço de limpeza nas margens do rio Jaguaribe, na passagem molhada da Barra das Pedrinhas de Limeiro Norte, que fica às margens da Chapada do Apudi em Limeiro Norte. Nesse momento agora, a barragem se encontra com um nível muito baixo, a gente vê que na questão das águas que estão sendo liberadas através do açude Castanhão, está pouca a vazão aqui para baixo das Pedrinhas, mas a gente escuta que os motores de bombeamento que mandam água para o projeto Jaguaribe a Pudi, estão ligados e quando eles estão funcionando, abaixa o nível das águas da Barra das Pedrinhas e assim as águas ficam com esse nível muito baixo. Também acredito que o secretário de obra, esse trecho aqui da Barra das Pedrinhas, da chegada, aqui é o acesso à barraca do Moacir e ali o Carlinhos, Churrascaria Pedrinhas, rapaz, está muito ruim esse trecho aqui, muito esburacado, precisando fazer aqui, colocar um material e espalhar um pouquinho para melhorar o acesso das pessoas, tanto a pé como de carro. Olha como é que está essa situação aqui, muito baixo esse material, está com muito tempo, a gente não vê o preenchimento desse material para afegar e chegar na Barra das Pedrinhas. A limpeza, estão paudando avos hoje, está deixando bacana, a equipe aqui toda trabalhando aqui da Prefeitura de Limeiro do Norte, está deixando um negócio bacana, mas está faltando aqui ainda essa parte que eu deixo essa advertência para ver se o secretário de obra percebe que o trecho aqui, do acesso até a Churrascaria Pedrinhas não está legal. O que a gente está falando é esse trecho aqui. Se fizesse um preenchimento aqui nessa buraqueira, as pessoas a pé ou de carro que chegam até aqui na Churrascaria Pedrinhas encontra dificuldades e essa buraqueira aqui, quando chove, aqui fica uma poça de lama e tirando assim o foco da situação que poderia ser feita. Eu vou cobrar até outra reforma, olha aqui como é que está a situação aqui. Debaixo do pé de ava, olha essa calçada aqui que as pessoas poderiam utilizar para sentar. Olha como é que está ela aqui quebrada. Rapaz, isso aqui é um ponto turístico que vê pessoas de fora. Vê o abandono que está aqui, a situação da Barra das Pedrinhas, olha aqui. Não sei se isso aqui pertence à prefeitura, se é algum dono de churrascaria aqui. Mas que está feio esse acesso aqui, deixando o cenário do que os turistas vêm para a Limoeiro Norte ver essa situação que não está muito legal, e não está bonitinho. Eu preferia deixar bem bacanazinha para receber os turistas limoeirenses que vêm curtir o carnaval na Barra das Pedrinhas de Limoeiro, encontrar um cenário mais bacana, rapaz. Tanto dinheiro que tem a prefeitura, né? Poderia a secretária de obra dar uma penteada aqui na Barra das Pedrinhas, dar uma pintura, dar uma reformada aqui. Em muitos pontos que está havendo aqui, tudo danificado. Atrás de acesso de veículo, olha como é que está aqui esburacado. Então, além de fazer, dessa penteada na Barra das Pedrinhas, é como eu falei antes, que é a estrada que dá acesso à casa de bombeamento e a família lá que mora, que é a família do Sr. Pedro, tem que encontrar dificuldade para trafegar nessa estrada, que realmente é uma estrada muito utilizada pelos carros que vão até a casa de bomba de bombeamento das águas, para pegar lá os caminhão-pipa. Muita dificuldade, buraco demais. Eu sempre vou lá na casa do Sr. Pedro e encontro uma dificuldade para a gente chegar até lá, porque a buraqueira é muito grande. Então, até fazer esse pedido para que ela atenda essa família que tem dificuldade de acesso à casa deles e os produtores que têm sítio aqui produzindo frutas, quando é para tirar a fruta através de carro ou de moto ou de carrocinha, tem essa certa dificuldade. Gente, estou hoje aqui na subestação de bombeamento de águas para Limboeiro do Norte, aqui na Barragem das Pedrinhas. Mas o que na verdade eu vim mostrar foi a situação da estrada que dá acesso à Barragem das Pedrinhas. E vindo até aqui, nessa subestação de bombeamento, também temos que essa estrada atende alguns moradores de Limboeiro do Norte, produtores, que temos aqui áreas de plantio, nessa região aqui, as margens do rio que levavam para a Barragem das Pedrinhas, os produtores aqui. E essas pessoas estão sofrendo por falta de uma reforma nessa estrada. A reforma aqui já passa de mais de três anos que essa estrada não recebeu um apoio da Prefeitura Municipal. Três anos que essa estrada não se tem aqui uma reforma, não se passa uma marca, não se coloca um novo material. O orador aqui, que temos aqui, o seu Pedro, tem se reclamado muito, falado demais, sobre a situação dessa estrada. E aqui nós estamos trazendo esse pedido ao Prefeito Municipal de Limboeiro do Norte, à Secretaria de Obra, à Prefeitura, que atenda o morador aqui dessa comunidade, aqui depois da Barragem das Pedrinhas, e também ao tráfego de carros, pipas, que vêm pegar água aqui na subestação, e os produtores que têm áreas plantadas aqui nessas terras, aqui ao lado das margens do rio da Barragem das Pedrinhas, vêm sofrendo com a buraqueira e o atoleiro que fica após uma chuva caída nessa região aqui da Barragem das Pedrinhas. E hoje a Prefeitura está fazendo aqui um serviço de limpeza nas margens da Barragem das Pedrinhas. E era tão interessante que pudessem utilizar também essas marcas para fazer esse reparo dessa estrada que dá acesso à casa do seu Pedro, um produtor rural aqui da região aqui da Barragem das Pedrinhas, depois aqui da churrascaria Pedrinhas, e tem sofrido muito com acesso até a sua casa devido às estradas com muita buraqueira, em uma situação de que a Prefeitura de Limboeiro do Norte poderia fazer isso, dar essa assistência a essa estrada, já que também dá acesso ao bombeamento, à casa de bomba de águas que manda para a cidade de Limboeiro do Norte. Então eu quero aqui fazer referência a esse serviço.